Giovanna Tonelli e Selma Lopes era a chefe da gangue. Olha só, não esqueci do Porco Aranha ainda. Quando você quiser. É sucesso dele. É, vamos lá. Faz o sucesso dele. Ana Júlia do... Não deixa de falar do grande sucesso dele. Do Porco Aranha. Mas isso aí é coisa de dublagem que traz essas coisas pra gente. Mas você fez, você fez. Qual que é a história do Porco Aranha? Por que ele andava no teto? O Briggs foi quem dirigiu o longa-metragem. Ah, foi o Briggs? Dos Simpsons, foi. Não, foi o Guilherme. Foi, ele me dirigiu, Selma. Só se é no... Não, foi na Delarte. Não, foi na Delarte, é. O Briggs, bom, pelo menos o Briggs me dirigiu no longa-metragem dos Simpsons. E a gente tava nessa época, nessa hora, fazendo a musiquinha, só que o tradutor colocou uma letra diferente. Aí o Briggs, pô, Casalberto, vamos mudar essa letra um pouquinho, né? Vamos puxar pro... Já que tá falando do Homem-Aranha, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Aí eu dei um pitaco, ele deu outro. E foi aquele que você fez no Danilo? Então. Você cantou lá? É? Então. Não, não. Aquilo ali, no final do Danilo, era uma outra música da época que eu era. Mas não era do... Não, do Simpsons era o Porco-Aranha, que é uma cena antológica do longa, que ele tá com o porquinho na mão. É. Vai, orquestra aí, orquestra aí. E não é isso que é o Porco-Aranha. Vilela. Então, orquestra aí que eu mando. Vai lá. Putz, como que eu faço aí? O Paquito é música. Como que é? A música do Menem Pan. Não, a cena começou assim. A Marge chegou na sala. Vê se você lembra, Selma. Mas que monte de pata de porco é essa aqui no teto? Como é que foi, Selma? Manda aí. O que é isso? Quantas patas de porco no teto? Porco-Aranha. O que é isso? Porco-Aranha. Pouco-Porco e mais aranha. Vai tecendo a sua teia. Mais chouriço. Não faz isso. Cuidado. Ele é o Porco-Aranha. Mas a letra original não era Porco-Aranha? Não. Tinha coisas parecidas. Porque era a analogia do Spider Pig com a coisa do porquinho. Tanto que depois ele botou um raiozinho na testa. Não, ele não é mais o Porco-Aranha. Agora ele é o Harry Porco. Cara, que bom. Vou até rever esse filme do Simpsons. É muito bom. É muito, muito bom. A gente fazer o que a Selma falou no início. A gente fazer o que gosta. É muito bom. A gente faz com uma vontade. E passa a não ser trabalho, né, Vila? Total. É verdade. Não é trabalho, é diversão. A gente falou da Selma. E você, fora da dublagem, o que você já fez? Tchau. 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 Obrigado.